Helson Gracie e o irmão Rickson fundaram o UFC. Helson atualmente vive no Havaí, onde ainda ensina jiu-jitsu em sua academia. E essa tarde ele realiza um workshop com demonstração de golpes e técnicas do esporte. E é com ele que eu converso agora ao vivo com um prazer. Todo o meu destaqueiro. Prazer e uma honra recebê-lo. Graças a Deus. Bom de estar aqui também e trazer esse jiu-jitsu tão alegre e bom. Eu acho que a melhor coisa é conhecer esse estado, apresentando esse jiu-jitsu que meu pai criou. Já chegou com aquecimento, né? Porque foi uma correria pra chegar até aqui, né? Acho que foi sempre bom. Gostaram da minha chuvosa, mas cheguei salvo. Obrigado. Certo. O que o senhor pretende ensinar hoje? Bom, aqui a gente... Você sabe que a variação do jiu-jitsu que meu pai criou é baseada na defesa pessoal. E hoje... Eu tava até... Eu cheguei do Rio agora e eu fiquei meio impressionado com o número de acidentes, de crimes, de bombilho de facas. E esse pessoal hoje tá meio... Totalmente inseguro. Você andar no Rio hoje, porque você é surpreendido por um garoto de 15, 20, 18, 16 anos com uma faca. E se você não souber como se dar com isso, você hoje pode ser... Surpreendido. Você pode ser surpreendido e até morrer na situação dela. Então, eu acho que isso já vem do jiu-jitsu, essa autodefesa, defesa pessoal, e isso vai encaixar nessa situação, porque... Hoje você não consegue ter um atalho de rio que ensine a defesa de facada, como meu pai ensinava. E essa aqui era o... Meu pai, como você sabe, era uma pessoa muito fina, ele nunca passou de 60 quilos e fez esse jiu-jitsu. Entendeu? Essa coisa foi uma coisa que realmente... Essa é a razão que o Hélio Grace começou a difundir o jiu-jitsu pra ele mesmo. Pra ele poder se defender de uma pessoa como ele era tão fraca, dessas pessoas que vêm com atitudes ou agressões ou com um tipo de arma. Pode ser um pau, pode ser uma faca, um rebome na cabeça. Então, essa é a defesa pessoal que o meu pai ensinava e que hoje não existe. Então, eu vou trazer esse jiu-jitsu novamente, com muita energia, com muita inspiração, de dar essa parte boa do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal, que eventualmente é bom pra mulheres. Eu ensino a mulheres, crianças, principalmente polícias federais. Toda a polícia da América aprende comigo, serviço secreto da FBI. Eu ensino essas pessoas, polícias federais, que hoje também é usado em todo o exército americano, é o jiu-jitsu de defesa pessoal em inglês, que é o livro currículo do exército americano. Tem até anotado aqui, o senhor ensinou a autodefesa, como está falando, para o exército dos Estados Unidos, serviço secreto, FBI e agentes policiais e deu certo. Essa é uma coisa que é aprovada, porque é uma coisa, independentemente, não é só a polícia, como o exército, como o cidadão na rua. É porque hoje está assim. Você aprende a se defender de posições que realmente é difícil de se dar. Se você não tiver um treino, até uma faixa preta vai andar para trás. Eu não sei exatamente como fazer a posição e o tempo e o treino.